Em 2014, a Vila mandou-se o Promorar liderar o ranking dos homicídios na zona sul de Teresina, com 30 assassinatos. Toda esta região é densamente povoada, mas com um baixo efetivo de segurança pública. Para se ter uma ideia, são apenas 200 policiais militares para 200 mil habitantes. Esta sensação de insegurança é sentida na pele pela população. A gente sente a insegurança e às vezes demora uma viatura passando por aqui. Inclusive as vila aqui vizinhos são pesadas o negócio aí. Está demais, molecagem, não é nem molecagem, não é bandidagem mais, é molecagem. Porque não tem providência, só pega e volta no outro dia. A gente tem até medo de estar caminhando aqui, mas é morrendo de medo, porque está perigoso mesmo. Teresina cresceu muito, e aquela região sul do Promorar até Porto Alegre, a Vila Irmã Dulce, tem crescido também a onda de violência. Sobretudo, no que diz respeito, em consequência do uso e do tráfico de drogas, que é muito forte naquelas vilas ali. E temos procurado trabalhar naquela região, reforçamos agora a companhia do Promoral, o efetivo, aumentamos o número de viatura, criamos lá a força tática. Temos atuado e empreendido muito naquela região. Mas assim, há uma necessidade de nós implantarmos a companhia lá da Vila Irmã Dulce, que inclusive foi criada por lei há alguns anos. Eu tenho batido nessa tecla, porque nós temos que buscar ter o efetivo necessário para colocar na Vila Irmã Dulce, naquela área, toda aquela área adjacente ali, fortalecer a presença da Polícia Militar, para que a gente possa combater assim mais de perto, acompanhar a comunidade mais de perto, sabe? Estar ali no dia a dia da comunidade, nas escolas, no comércio. Em janeiro, o número de homicídios na capital caiu 37,5% em relação a dezembro do ano passado. A violência na capital e no interior incomodam o comando da Polícia Militar. As pessoas estão atrás das grades e isso nos incomoda. Nos incomoda como cidadão, nos incomoda também como comandante de uma instituição que se dedica dioturnamente para combater o crime. E ao visitar ali a Palito Holândia, a própria Irmã Dulce, Porto Alegre, ver comerciantes trancados de trás da grade, aquilo, de certa forma, é uma afronta também para a gente. Planejamento e ações integradas compensaram o efetivo reduzido. A região sul do estado do Piauí também receberá uma atenção especial. Nós temos tido alguns problemas, sobretudo nas nossas divisas. Não só na região sul, mas há um planejamento do governo do estado. Já neste concurso que estamos formando agora, 400 policiais, 164, logo na primeira etapa, é destinado de Floriano para Corrente. Então serão distribuídos naquela região sul de Urusuí, na região de Urusuí, de Corrente, de Bom Jesus, São Ramon Nonato. E vamos reforçar todos aqueles municípios do entorno dessa micro região aí.